E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de pre-day galera Salma atualização top demais tá galera, top demais, já tô aqui ó, deu um bugzinho aqui Já tô até com pouquinho a vida ali tá galera, o que eu vou falar pra vocês aqui ó galera ó Vamos botar aqui na linguagem portuguesa aqui, beleza, médio, beleza, vamos colocar, vamos ver se ficou, vamos ver se ficou em português aqui as paradas Vamos ver se ficou em português aqui as paradas aqui ó, vamos ver aqui ó, pá portuguesa tá galera Esse jogo é totalmente multiplayer beleza, totalmente multiplayer mesmo, olha aqui cara como é que tá o jogo ó Dá soco, porra dá chute, tá top demais galera, corre lá pra baixar esse jogo aqui, dá pra você montar um clã beleza Vamos abrir aqui pra gente poder ver o que a gente vai pegar aqui ó, já vamos equipar nosso boneco aqui ó, com essa roupa aqui Show de bola Vamos usar aqui essa parada aqui, vamos usar uma água aqui galera, porque, o que acontece? Agora encheu rapidinho ó, corre lá galera, corre lá na Play Store Vou deixar o link da Play Store aí embaixo, aí pra vocês rebaixarem e jogar com o Tubarão aí beleza Porque o jogo tá liso, tá top demais, quando eu trouxe a primeira vez pra cá galera, esse jogo aqui, ele era zoado tá galera Tá vazio ó, português, ele tava zoadão beleza, tava zoadão, agora evoluiu demais mesmo, demais, tá de parabéns a empresa Tá focadona aqui ó galera ó, uma abaixadinha aqui ó, tenta pegar aquele candango ali por trás ali ó Ó a velocidade aqui ó, ó, já arranquei, já tirei 70 de vida dele aí ó, o jogo tá liso, tá top, então eu quero correr junto com vocês aí galera Vamos levar tudo aqui ó, e montar o nosso clã beleza ó, tu tenta pegar ele de novo, tá vazio Eu quero montar o nosso clã junto com vocês aí ó, vamos abrir essa parada aqui beleza Olha isso ó, já tem uma arma aqui pra gente aqui, bola dona Opa, vamos esperar aqui esse zumbi, vamos esperar esse zumbi passar pra lá, isso aí ó galera A gente vai, já pega ele por trás aqui ó, show, já caiu Top galera, top mesmo, já pegamos 3 de XP ó, tá servindo XP aqui Esse jogo aqui tá fenomenal galera, fenomenal mesmo, então eu, opa, vamos equipar o boneco aí, show de bola Eu recomendo demais vocês baixarem esse jogo, se der certo no canal, o que que eu vou fazer galera Eu vou trazer uma série aqui dele todo dia, tentando trazer pra gente aí, valeu galera Todo dia tentando trazer pra gente aí, vamos, 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 vamos se esconder aqui dele aqui ó Pra ver galera, o que acontece aqui ó, beleza, ele entrou ali, vamos lá no miudinho aqui ó Vamos tentar no miudinho aqui ó, ele já foi pro outro lado? Já foi pro outro lado ó, vamos tentar pegar ele aqui por trás daqui ó, que a gente Já era, não gasta arma nem, entendeu, e vai pegando as paradas ali todinha ali Essa parada tá galera, esse jogo aqui é multiplayer, tem um mapa gigantesco tá galera É, já tá liberado o multiplayer pra gente ó, peguei um bastão aqui galera, vamos, vamos apertar aqui pra gente ver Se a gente não troca esse bastão aqui dá 70, durabilidade 70, dano de 20, a faquinha tá 150, dano de 35 Vamos na faquinha mesmo, porque a faquinha tá acabando, ó, essa arma aqui ó galera, ó, isso aí, show de bola Então voltando ao assunto do jogo aí galera, o que que acontece? Esse jogo ele tá, já? Pra meter o pé pra lá? Tem um zumbi ali galera, vamos tentar pegar aquele... Subimos de nível, esse jogo ele tem um multiplayer, tem a parada de clã, deixa eu ver se aparece aqui ó Isso aqui é o que galera, ó, o jogo está atualmente de desenvolvimento, estamos a testar a mecânica do jogo Em um modo multiplayer jogadores, o banco será aberto mais tarde, tá galera? Tem uma parada aqui que... tem uma parada ali que aparece ali que dá pra gente... Isso aí, não sei, dá pra gente abrir aqui, rola um chat aqui, tá galera? De repente quando a gente for lá pra nossa base lá, dê pra gente... Usufruir dessa parada desse... Desse chat aí, tá galera? Vamos aqui abaixadinho aqui ó, tá vendo aí o pó cheio galera, ó Vamos tentar pegar ele por trás ali, ó, ele foi pra lá, beleza, show Vamos tentar pegar ele por trás ali e a gente vai de boa, tá? Tem que ele veja a gente Já era, já capotou Capotou porque o tuba aqui é, moleque Esse jogo aqui é estilo last day, tá? Só que é uma mecânica bem diferente E outra coisa, ó, vazio, totalmente português Outra coisa desse jogo aqui galera, que eu reparei É que... O que que acontece aqui nesse... Ah, tá sem espaço, tá galera? Ele... Você não gasta energia galera, você não gasta energia pra invadir as paradas, tá galera? Ontem que pega aquele zumbi por trás ali, ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele por... Ele viu a gente? Será? Vamos ver, ó Beleza Vamos esperar aqui, ó Carne podre galera, carne podre Show Vamos ver se ele vai, não vai, ó A gente tem que chegar perto dele Não é automático não, tá galera? Então vamos... Vamos dando sequência aqui Vamos pegando as paradas todinha dele aqui Vamos comer essa fruta aqui galera Vamos usar, beleza Show de bola Tomou bonito aqui na fita, 93 de energia Ó, pega essas paradas aqui, ó Vamos ver se tem mais coisa pra gente pegar aqui Aqui o inventário tá cheio, tá galera? Não dá pra poder fazer mais nada aqui no jogo aqui Cara, o jogo tá, tá liso Você jogando aqui tá liso Eu tô jogando pelo PC, tá? Pelo BlueStacks Tá liso demais Olha isso galera Olha o mapa, cara E tem mais coisa aqui, ó Ó, ó Vem mais, ó galera Agora travou, agora travou Mas as paradas vai liberando, ó Ó Olha isso Olha quanta coisa tem nesse mapa aqui, cara E já tem a... O que é isso aqui, galera? Vamos ver que isso aqui, ó Ah, aqui é a parada de clã, galera Olha isso, ó Tem esse clã aqui já tá top 1 Caraca, olha isso Top 1, galera Vamos criar nosso clã aí, cara Vamos criar nosso clã Ah, moleque Vai ser louco Aqui a nossa base aqui, ó Galera Tem coisas que já tá desbloqueado Tem umas coisas que tá bloqueada, beleza Nós viemos daqui Agora nós vamos pra nossa base aqui, ó Galera 5 segundos, tá? Casa Para ser objetivo é fortalecer a sua base E colocar em funcionamento a produção de alimentos e água Depois disso É... O fabrico de armas e armaduras é fundamental Para começar a atacar a cidade Em busca de suprimentos Beleza Vamos lá 5 segundos, tá? Galera A gente tava aqui, na verdade, ó A gente tava aqui Beleza Vamos botar um entrar aqui, ó Localização Casa Aqui é o número da nossa casa Será? Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Como é que tá essa parada aqui Vamos ver nossa mochila aqui Tem um caderninho aqui, galera Vamos ler Tem que ler essa parada aqui, ó Beleza Força de... O que é isso aí, cara? Que porra é essa? Pô, levei um susto agora, mané Vamos pra nossa base Vamos lá pra nossa base Lá que eu levei um susto, galera Que é isso aqui, beleza? Reparar a casa Recolha os... Ah, tá Tem umas paradinhas aqui Pra recolher aqui A sua casa É o seu castelo Código de sobrevivência Certo, beleza, galera? Vamos clicar aqui Vamos ver onde a gente vai colocar Essa paradinha aqui, galera Sei lá Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Do lado de dentro aqui Show Show de bola Isso aqui dá pra gente fazer também, ó, galera, ó Dá pra fazer um baúzinho aqui, ó Um baúzinho aqui, ó Vamos colocar aqui também Do lado Show O que mais dá pra fazer? Dá pra fazer Essa hortinha aqui Não dá pra fazer, não Mas baú dá pra fazer mais Ah, moleque Então vamos... A galera sabe que tubarão Se amarra em fazer baú, né? Ha, 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 moleque Já vamos como? Vamos pegando essas paradas aqui, ó Não dá Pé de cabra Tem que fabricar um pé de cabra aqui, ó Beleza Aqui, galera Ah, tem que fabricar o pé de cabra Beleza Criar A gente precisa de que aqui Pra criar esse pé de cabra? Agora eu não sei, tá, galera? Depois eu vejo aqui Como é que a gente faz aqui Depois a gente faz aqui, tá, galera? Vamos ler aquela paradinha lá Que eu achei interessante Que é isso aqui Tá, vamos ler aquela paradinha lá Na mochila, beleza? Vamos ler aqui, ó Vamos ver aqui, ó Doutor Leroy General Matheus Matheus, né? Memorando interno Sujeito número 71935 Foi detectado em 5295 5295, terra e pines Sob a circunstância muito suspeita Transferido para o laboratório Para novas experiências Teste realizado Indica que o sujeito pode estar imune a vírus Então ele pode ser a nossa última esperança Para fabricar a vacina Recomendo vivamente que use Todo o que for necessário Para manter seguro Então, galera Parece que esse número aqui é nosso, galera 52 Vamos ver aqui 5295, galera 5295 Eu achei uma parada meio... Vamos pegar aqui as frutinhas Ah, já vai no novo inventário ali, ó Galera, ó Que isso Show de bola Vamos sair aqui, galera Que eu acho que 5295 Que isso aqui, ó Novo evento aqui, hein, galera 41 minutos Depois nós vamos nesse evento aqui, ó Beleza Show, vamos entrar aqui, ó Ah, não aparece, né, galera Não aparece aqui Mas eu acho que é a nossa base, tá Eu acho que é a nossa base, beleza Vamos pegar essas frutinhas aqui Show de bola Aqui só com o pé de cabra Vamos pegando aqui as paradas aqui, galera Vamos ver o que tem naquele baú lá dentro, lá Galera, essa primeira gameplayzinha aqui A gente tem que reparar a nossa casa Essa é a grande verdade, beleza Já subimos de nível aí, ó Tá com o inventário cheio Vamos ver esse caixote aqui, galera Hum... Gostei daqui, hein Vamos equipar aqui com a mochila Já abrimos mais um espaço aqui, tá, galera Vamos jogar pra lá A água a gente vai deixar aqui Aquele esqueminha aqui, ó Repara, galera Que... É... Do lado ao contrário do last day As paradas aqui, hein, galera Repara aqui, ó Vamos levar essa parada aqui Esse porrito eu vou levar Porque a gente vai precisar dele, tá Cara, o jogo tá liso Liso, liso, liso Vamos ver esse caixote aqui Como é que tá Não deu pra tirar aqui Cadê o caixote que eu botei aqui, galera? Não tinha botado um caixote aqui? Sumiu? Sei lá Estranho Beleza, beleza E pra fazer uma paradinha aqui A gente precisa... Vamos criar aqui a machadinha de madeira Beleza, show Aqui a faquinha Ah, tem que ter esses itens aqui pra criar a faquinha Ah, tá ligado Vamos fazer um pé de cabra logo aqui, galera Vamos pegar um pé de cabra logo aqui Acho que dá pra gente pegar essa parada aqui Acho que dá pra gente fazer o pé de cabra aqui, hein Vamos ver aqui, ó Ah, moleque Beleza, criei o pé de cabra aqui Vamos ver Show Aqui, ó Olha isso, galera Será que libera só no nível... Só no nível 35 libera esse outro espaço aqui, hein Tô curtindo o jogo demais, hein, galera Tô curtindo o jogo demais Vamos ver Ah, moleque Ah, moleque Show de bola Isso aí é o quê? Que nós pegamos Beleza, vamos botar O ruim que o last day Eu só aperto e não vou voltar ali Ele vai de boa, tá, galera Então, vamos colocar essa paradinha aqui Vamos equipar com a faca Vamos jogar pra lá essa parada aqui Beleza, a gente vai com esse porrete aqui de boa E vamos... Que vamos aí pra nossa primeira gameplay aí, galera Vamos rodar nosso mapa aqui, ó Pra gente poder ver como é que tá nossas paradas aqui Beleza Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, galera Deixa no comentário que vai fechar com o tubarão aí Pra fechar e criar um clã top, galera Que ele é um... Aí, saímos do mapa aí, valeu Opa, mais Mostra aqui, ó Mostra pro papai Mostra Esse evento aqui, 39 minutos Ah, é o mesmo evento, galera É o mesmo evento, valeu Eu vou até deixar... Vou até caminhar pra lá Valeu No próximo vídeo eu trago pra vocês Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau